Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Olha só, quem está à procura de uma vaga no ensino superior deve ficar atento a alguns prazos. Vamos conversar com o repórter João Pedro Neto, que tem as informações para a gente. Oi, João Pedro. É isso aí, Leandro, exatamente. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, os estudantes interessados em se candidatar a uma vaga, um financiamento do FIES, o Fundo do Financiamento Estudantil do Governo Federal, tem até esta sexta-feira para fazer a sua inscrição. Para esse primeiro semestre de 2017, estão sendo ofertadas 150 mil novas vagas em instituições particulares de ensino superior. A nossa equipe, a equipe da NBR, preparou uma arte para explicar quem pode participar dessa seleção. Vamos ver. Podem participar estudantes que fizeram, a partir de 2010, o Exame Nacional do Ensino Médio, tenham conseguido uma nota mínima de 450 pontos sem ter zerado a redação. O estudante precisa ainda comprovar renda familiar de até três salários mínimos. O resultado da seleção será divulgado no dia 13 de fevereiro. Bom, o FIES, ele financia cursos de graduação em instituições particulares de ensino superior e nesta edição, a partir desta edição, o teto global de financiamento mudou e passa a ser de 30 mil reais por aluno por semestre. Bom, a inscrição, como eu falei, ela deve ser feita até hoje e ela deve ser feita pela internet, exclusivamente pela internet no site sisfiesportal.mec.gov.br. Bom, Leandro, um outro prazo que os estudantes devem estar atentos é o prazo para os estudantes que não foram selecionados na primeira chamada, na chamada regular do SISU, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Superior, esse prazo para eles aderirem à lista de espera do SISU. Esse prazo também acaba hoje. O candidato, ele deve acessar o sistema, então, pela internet, fazer o login normalmente e aí acessar a área do boletim e fazer o pedido, selecionar aí a opção de fazer parte da lista de espera. O sistema do SISU, ele vai apresentar aí, vai ser emitida uma mensagem de confirmação para esse estudante. A participação da lista de espera, a gente lembra, ela está restrita à primeira opção de vaga. A primeira opção de curso feita por esse estudante. E aí, se houver vaga disponível, o candidato, ele vai ser convocado pela própria instituição de ensino a partir do próximo dia 16 de fevereiro. Só para lembrar, o SISU está ofertando cerca de 240 mil vagas de cursos de graduação em instituições públicas de ensino superior nessa primeira edição de 2017. E, Leandro, mais um prazo que está se encerrando, não é hoje, mas é na próxima segunda-feira, é o prazo aí para os candidatos selecionados na primeira chamada do ProUni, o Programa Universidade para Todos, que é o programa que oferece bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior. Portanto, os candidatos aí que foram selecionados na primeira chamada do ProUni, eles têm até a próxima segunda-feira para apresentarem toda a documentação exigida e confirmarem as informações que foram prestadas no ato da inscrição. Portanto, até a próxima segunda-feira. Leandro, volto com você. Tá ok, João Pedro. Obrigado pelas suas informações. E olha, o Brasil está na rota do crescimento. Juros e inflação estão em queda. Com isso, o consumo pode ser incentivado. É o que apontam os especialistas ouvidos pela equipe da TVNBR. Acompanhe agora na reportagem. É o reajuste de preços que determina o ritmo da inflação. No Brasil, o índice oficial é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Para chegar a esse indicador, o IBGE analisa nove tipos diferentes de despesas. Os alimentos têm um peso muito grande. Essa é a primeira grande despesa de uma família. Transporte, educação, o próprio custo com a manutenção da habitação, da moradia. Enfim, você tem aí um conjunto de despesas, de grupos de despesas, que na verdade compõem essa despesa maior da família. Em 2016, a despesa alimentação e bebidas registrou alta de 8,62%, abaixo dos 12% registrados em 2015, o que permitiu que a inflação fechasse o ano passado em 6,29%. Contribuíram para a queda os preços do tomate, da batata inglesa e da cebola. No supermercado dá para olhar que até o feijão deu uma diminuída. Desde 2015, quando a inflação chegou a 10,67%, o reajuste dos preços vem caindo no país. Agora, em janeiro, o aumento registrado foi de 0,38% em relação a dezembro do ano passado. A menor variação para meses de janeiro, desde que o IBGE começou a fazer os levantamentos há 38 anos. Consumo menor, economia desaquecida e produtos mais baratos por conta do dólar valendo menos em relação ao real são fatores apontados por este economista para a queda nos preços, além da agenda de reformas do governo. A agenda de reformas é importante no sentido de tornar a inflação baixa de forma sustentável, ao longo prazo. Elas vão contribuir de forma importante para manter a inflação baixa. Com a inflação perdendo o fôlego, os juros também começaram a cair. De novembro do ano passado a janeiro deste ano, o Banco Central reduziu a taxa em 1,25 ponto percentual. Atualmente a Selic está em 13% ao ano. Juros menores significam crédito mais barato e consumo maior, já que as prestações tendem a ficar menores. No fim deste mês, o Banco Central se reúne mais uma vez. Para a Associação Comercial de São Paulo, a tendência é de mais uma redução. Para determinados produtos de maior valor, a taxa de juros é muito importante. Então a expectativa de que os juros vão continuar caindo, acaba beneficiando o comércio desses bens. E a queda da inflação é importante para os setores como supermercados e bens de menor valor, porque significa menor pressão sobre a renda do consumidor. Então a expectativa do comércio é que a partir do segundo semestre já se possa começar a crescer muito lentamente as vendas. Está havendo uma série de mudanças importantes, uma inflexão positiva na economia brasileira e que acreditamos que nós devemos deixar isso consolidar-se para aí sim analisar o crescimento do PIB. O PIB no final de 17 comparado com 16, teremos aí um crescimento de 2% durante o corredor. É muito importante isso porque elimina o efeito estatístico de estarmos saindo de uma base baixa. Portanto, o país sim já está numa trajetória de crescimento e vai crescer bem esse ano. Bom, e nós ficamos por aqui e voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho